A gente que tá aqui do Pode Entrar, a gente se preocupa com você que tá em casa. Como? Aí você pergunta assim, Gaete, como? A gente se preocupa com o seu pé, porque você pulou muito, como eu posso ter, você deve ter pulado muito, e aí deve estar cheio de dores nas pernas. Você também que já tá se programando aí pras férias, né? Com as férias lá de junho e julho, né? Sabendo que você vai ter que fazer atividade física, muita gente vai começar o ano agora, literalmente hoje, que é quinta-feira, quarta-feira de cinzas. Literalmente, pra algumas pessoas, o ano começa a partir de hoje. Então, se você é desse tipo de gente e tá procurando já esses cuidados, você tem que ficar ligado, porque a gente vai te trazer algumas dicas agora, porque após o período festivo do carnaval, muitas pessoas sentem a necessidade de retornar às suas rotinas saudáveis, né? Porque extravasou meter o pé na jaca durante esses quatro dias, incluindo a prática de exercícios físicos, né? E o retorno às atividades físicas, após os dias de folia, pode ser um tanto desafiador, né? Quanto também revigorante. Então, a partir de agora, a gente vai conferir dicas na hora de retomar os exercícios aí na matéria do Emanuel Pereira. Durante o pré-carnaval, nós vimos academias lotadas de foliões com o intuito de chegar à folia de Momo com o corpo sarado. Mas agora que o carnaval passou, nós vimos assim, academias vazias. E quem vai explicar pra gente por que isso acontece é o personal trainer Robson Moves. Robson, é comum a academia ficar vazia nesse período após o carnaval? Na véspera do carnaval, todo mundo vai buscar o seu corpo perfeito pra poder estar se apresentando ali no dia das folias, nos foliões de Momo. Então, o que acontece? Depois do carnaval, depois de alguns excessos, muita bebida, muita comida, às vezes, né? Se excedendo um pouco no álcool. Então, você vê aquela sensação de que passou um trator por cima de você. Mas, a gente tá aqui hoje também pra trazer, né? Orientações de como você voltar à atividade física. Topa fazer uma sequência de exercícios? Uma preparação pro retorno de atividades? Aceito, desafio aceito, gente. Eu só preciso trocar de roupa, colocar uma roupa de academia e aí a gente começa. Vamos lá? Vamos lá! Agora sim, eu já estou vestido pra praticar minha primeira atividade física após o carnaval. E o Robson vai explicar pra gente o que eu vou fazer nesse primeiro momento. Então, nesse momento inicial, a gente sempre recomenda que seja feito um trabalho de alongamento e logo em seguida um trabalho de aquecimento pra preparação à parte principal do exercício físico. Finalizei o meu treino pós-carnaval. Tô aqui com a voz ofegante porque o treino foi pesado. Malhei perna, malhei panturrilha, glúteo, peitoral, tudo que eu tenho direito. E pra encerrar a nossa reportagem, eu vou conversar com, mais uma vez, com o Robson Mulvey, nosso personal trainer, pra falar sobre a importância de você ter um acompanhamento de um profissional para a prática de educação física. Então, a regra é, procure um profissional de educação física antes de iniciar uma rotina de exercícios, tá bom? Ele vai estar te orientando da melhor maneira de fazer a atividade. É com essa dica que a gente encerra a nossa reportagem, meu treino tá pago, e agora você tem que vir à academia também pagar seu treino. Venha! Tá aí, esse é o nosso retorno, né? As academias, elas lotam depois da quarta-feira de cinza. Academia não tem lugar pra ninguém, né? Só quem já viveu isso sabe do que eu tô falando. Você vai descobrir ele que eu tô fazendo sua particularidade, né? Obrigado.